Oi meus amigos, vou fazer um teste de agrupamento aqui com a queridinha, foi instalado um regulador chinês, está regulado com uma saída de aproximadamente 280 metros por segundo, a gente vai testar o chumbo do elo 5,5, que é um chumbo de cabeça redonda e corpo cilíndrico, pesa aproximadamente 1 grama, ou seja, 15,3 gramas, tá? Vou fazer um disparo primeiro, já fiz um teste, mas vou fazer mais um disparo no cronógrafo e depois a gente vai fazer o teste de agrupamento, vamos tentar fazer 10 tiros, tá bom? Para não ficar longo o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 40 tiros, comportamento da arma muito estável. Vamos lá. 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 Vamos lá.